MÚSICA 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 Vamos continuar hoje com a nossa série sobre a Bhagavad Gita. Lembrando que no encontro passado, nós fizemos uma contextualização da obra dentro do Mahabharata. Agora, hoje, nós vamos falar, então, mais especificamente sobre a Bhagavad Gita, fazer um resumo da obra e da sua mensagem principal. Então, recapitulando apenas, Bhagavad Gita significa canção do Senhor Supremo, Gita é uma canção e Bhagavata significa Senhor Supremo. Bhagavad Gita significa Deus em sânscrito, que na verdade em sânscrito há muitas palavras para Deus, Brahman, Paramatma, Tatua. Mas Bhagavan, quando falamos Bhagavan, nos referimos a Deus em sua forma pessoal, como uma encarnação, como uma pessoa como nós. Algo muito semelhante com o conceito cristão da encarnação de Jesus, por exemplo, que Ele se fez carne para se relacionar conosco, para nos ensinar através do seu próprio exemplo. O termo para isso em sânscrito é Bhagavan, quando Deus se apresenta para nós como uma pessoa. Então, nesse caso, usamos o termo Bhagavan. Então, Bhagavad Gita significa a canção que foi cantada pelo Senhor Supremo, que no caso aqui é Krishna. Krishna, essa obra, essa canção também, ela foi narrada sob a forma de um diálogo entre o mestre Krishna e seu discípulo Arjuna. Como nós já explicamos no encontro passado, ela faz parte, ela foi narrada num campo de batalha, na iminência de uma guerra assustadora, que envolveu todos os exércitos do Império da Índia. Segundo a tradição, essa guerra foi travada há 5 mil anos, pouco mais de 5 mil anos atrás. Eu sei que isso é algo controvertido no mundo acadêmico, porém os indianos são categóricos em afirmar que essa guerra aconteceu exatamente 5 mil e cento e poucos anos. Um dia específico em que os ácidos estavam naquela posição, eles têm tudo registrado astronomicamente. Então, na iminência dessa guerra, quando todos os exércitos estavam reunidos para lutar e os protagonistas aí da obra, que são Arjuna e Krishna, eles estão no meio do exército, num local estratégico do campo de batalha. E nesse local, Arjuna, prestes a lutar, segundo alguns comentários, faltavam algumas horas, poucas horas para a guerra começar e Arjuna, quando ele se vê diante daqueles exércitos reunidos, ele começa a tremer. Então, esse é o grande dilema de Arjuna. Apesar da guerra ter sido sancionada pelo próprio Krishna, e realmente depois de ter sido feita todas as tentativas de paz, mas quando não havia mais jeito e todos aceitaram que teria que haver uma guerra, mas ainda assim Arjuna, que justamente ele representa, no contexto metafórico da obra, ele representa o bem, Arjuna, ele entra em conflito e ele não quer participar da guerra. Então, exatamente nessa hora em que ele está contemplando todos os exércitos, ele entra em dilema. Porque ele se vê diante dos seus parentes, naquela guerra, estavam reunidos, como começa a Bhagavad Gita narrando, seus primos, seus pais, seus tios, seus avós, seus mestres, seus amigos, seus reis, que tinham tomado seu partido. Então, quando ele vê todas aquelas pessoas reunidas, que eram basicamente seus parentes ou amigos, ele fica totalmente assustado. Não por covardia, mas realmente por pura bondade. E ele questiona de Krishna, qual é a vantagem dessa guerra? O que pode vir? O que pode resultar de bem, de bom com essa guerra? E assim, começa o diálogo de Krishna. Então, Arjuna, tomado de angústia, no primeiro capítulo, se chama justamente a angústia de Arjuna. Arjuna, ele expõe a Krishna as suas razões, até sociais, para não haver aquela guerra. Ele questiona, o que vai acontecer como resultado dessa guerra? Imagine, todas as famílias vão ficar sem os seus chefes de família, as esposas vão ficar viúvas, as crianças vão ficar abandonadas. E, enquanto isso, Krishna ouve pacientemente as suas explicações, porém, ao final, Krishna não aceita o argumento de Arjuna. E ele insiste para que haja guerra. E daí, então, é que Arjuna começa a fazer as perguntas mais importantes sobre a existência. A começar, por que estamos aqui? Para onde vamos? O que é a alma? O que é Deus? O que é a reencarnação? O que é o karma? Qual é o nosso dever nesse mundo? Por que lutar? Por que não lutar? Ele vai fazendo todas essas perguntas perenes. Como eu falei, um clássico é aquela obra que trata de temas profundos, que são perenes, eles nunca envelhecem. Embora ele tenha sido falado há 5 mil anos, os temas tratados por Arjuna são sempre relevantes para todo mundo. E o próprio conflito de Arjuna, como eu expliquei também no outro encontro, esse conflito interior entre a espiritualidade e o materialismo, eles são questionamentos perenes. Eu sempre digo que todos nós, mais cedo ou mais tarde, um dia, vivemos o nosso dilema de Arjuna. E o lindo são as perguntas e as respostas que são dadas na obra. Para cada uma dessas perguntas, Krishna dá respostas extraordinárias, que nós vamos tratar aqui posteriormente, sobre cada um desses temas. Mas o importante aqui, para concluir, é deixar claro a mensagem central da obra. Porque embora muitas pessoas conheçam a Bhagavad Gita, muitas não conseguem entender de fato a mensagem central, o cerne da mensagem de Krishna. Então, é essa mensagem que eu gostaria aqui de deixar para vocês. Segundo Krishna, o importante é que você cumpra o seu dever nesse mundo. Você deve cumprir sim, todos nós temos um dever. Lá no caso de Arjuna, ele era um guerreiro. Por isso, seu dever era lutar. Mas, como eu falei, metaforicamente, segundo os Vedas, segundo Krishna, todos os seres humanos, eles nascem com uma missão. E devemos cumprir a nossa missão no mundo. É interessante que Arjuna, a certa altura do diálogo, ele fala, Krishna, é melhor abandonarmos tudo isso e irmos meditar na caverna. E Krishna, categoricamente, rejeita essa proposta de Arjuna. Pelo contrário, ele fala, um dos versos que é considerado o resumo da obra, ele diz, Ajuna cumpra o seu dever, porém, com a sua consciência no estado superior. E ele explica essa arte de viver no mundo, de cumprir o nosso dever no mundo, ao mesmo tempo, aspirando a alcançar a eternidade, a espiritualidade, ele resume através de uma imagem que se tornou o símbolo, na verdade, de toda uma cultura. Na verdade, todo o Oriente tem como símbolo a flor de lótus. Krishna diz a Arjuna, Oh Arjuna, lute, porém, sem estar apegado aos resultados, entregando tudo para o Senhor Supremo. Seja tal qual uma flor de lótus, que paira na superfície da água, mas nunca se molha. Essa é considerada a mensagem central da Bhagavad Gita. Ou seja, para alcançar a espiritualidade, a pessoa não precisa abandonar o mundo. Ela pode, e na verdade, deve cumprir seu dever no mundo, porém manter sempre a sua consciência espiritualizada, assim como a flor de lótus. Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar hoje para vocês. E nos próximos encontros, falaremos sobre os temas da Bhagavad Gita. Ok? Obrigado. E aí E aí E aí